Para a primeira vez, o governo do estado, uma universidade e uma empresa privada conseguiram constituir o que se chama na academia de triple Célice, que é desenvolver uma aplicação voltada para a cidadania, ou seja, a importância de uma universidade aportar o seu conhecimento que está sendo pesquisado por pesquisadores da mais alta categoria e a Unicinus hoje, uma universidade reconhecida internacionalmente pelo seu nível de pesquisa e um governo que tem coragem de trazer inovação para o centro da gestão, fazendo com que o cidadão se torne a principal estrela desse processo, é uma iniciativa que, para muitos de nós, motivo de orgulho, que vai inspirar outros governos e outras instituições a seguir esse mesmo caminho que está sendo trilhado aqui pelo Rio Grande do Sul. As ferramentas são, a gente centralizou a ouvidoria, o serviço de informação ao cidadão e a denúncia num único portal que facilita o acesso por parte do cidadão e as duas grandes novidades é o mapa da transparência e a cartilha digital, de forma a facilitar o acesso por parte dos cidadãos. É um foramento de colocar o Rio Grande do Sul na vanguarda de uso de tecnologia e informação para ampliar a democracia, para a transparência do Estado, para poder interagir com a cidadania, a questão do encaixamento cívico é muito importante nessa questão, principalmente na geração de ideias, de projetos e fim de abertura do Grupo Estado. E a companhia tem trabalhado fortemente para usar esses mecanismos para isso. Eu acho que a gente tem que encarar isso como um aprofundamento da democracia, ou seja, a participação do cidadão, seja através do gamete digital, seja através do portal agora do cidadão, seja através das plenárias do orçamento participativo, seja através da consulta popular ou mesmo através do conselhão, são todos instrumentos que compõem o sistema de participação, que para nós é muito importante, porque amplia a participação do público, do cidadão, nas decisões do Estado. Legenda Adriana Zanotto